E aí meus amigos, beleza com vocês? Aí na tela do seu smartphone, do seu computador, mais um boletim cultural começando nesta sexta-feira que hoje é um pouquinho, um pouquinho só, mais especial porque é o dia do publicitário. Eu não sei se você sabe, mas este que vos fala lindo, gostoso e claro, muito modesto é publicitário. Bem como o nosso produtor e faz tudo aqui na TVSB Notícias, Josué Silva, também é publicitário. Então parabéns para nós, Josué, um abraço super apertado neste dia maravilhoso. Nós aí que impressionamos muito as pessoas com as nossas artes, com a nossa produção publicitária. Eu não sei se você sabe, mas você tem muito a ganhar se você for inscrito no canal da TVSB Notícias. Então se você ainda não é, aproveite para se inscrever agora. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber notificações de quando novos vídeos forem inseridos aqui no nosso canal. Hoje falando um pouquinho com dificuldade, que está meio metalizado o meu sorriso, coloquei aparelho para ficar ainda mais bonitão, menos feio, né? Essa que é a realidade. Vamos lá então, programação mega super hiper agitada no final de semana aqui na nossa região. Começando por americana, o Mr. Jones, que nesta sexta-feira às 8 horas recebe Léo Oliveira com um repertório fantástico de boas músicas, rock'n'roll e muito mais no estilo Mr. Jones, com certeza. Lugar muito legal para você curtir com a família e com os amigos. O Mr. Jones fica na rua José de Alencar, número 456, na Vila Jones, em Americana. E você aí já ouviu falar do Locomotiva Music Bar? Se não, aproveite para conhecer um lugar aconchegante, com muito rock'n'roll, refri, cerveja, trincando porções, lanches e muito mais. E nesta sexta-feira, hoje, tem som do Douglas Reis mandando muito pop rock para você a partir das 7h30 da noite. O Locomotiva Music Bar fica na Avenida Carlos Botelho, na Estação Ferroviária, no Centrão de Nova Odessa. É um lugar para você curtir muito com a sua família e com os seus amigos. Cola lá, hein? Agora aquela programação para você aí que gosta de dançar bastante, com muito forró, sertanejo. Nesta sexta-feira, hoje, no Veteranos, em Americana, tem a banda Navaneira. Reservas de mesa pelo telefone 34617129. O Veteranos fica na Avenida Paulista, número 766, Vila Nossa Senhora de Fátima, em Americana. Já amanhã, sabadão, no Salão IP, em Santa Bárbara do Oeste, tem a banda Catuaba com Red Bull. Entrada grátis para as mulheres até às 11h da noite. Telefone para você aí. Reservar a sua mesa. 34584463. O Salão IP fica na Rua da Agricultura, 2184, no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara do Oeste. Também amanhã, no nosso clube, em Santa Bárbara, tem Juan e Reno, quebrando tudo com muito sertanejo. Telefone aí para você. Reservar a sua mesa. 3463-3006. Nosso clube fica na Rua Ricardo Fracassi, número 1167, no Distrito Industrial 1, em Santa Bárbara do Oeste. Já na Sodave, em Santa Bárbara, também tem a banda Fruta Especial. Reservas de mesa pelo telefone 34552238. A Sodave fica na Rua Potiguares, número 850, no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara do Oeste. E no Domingão, encerrando o FDS no Flamengo, em Americana, tem a banda Toque Especial, das 7h30 às 11h30 da noite. Reservas de mesa pelo telefone 3468-6487. O Flamengo fica na Rua Jaime Gabriel dos Santos, número 260, Chacara Machadinho, em Americana. Também em Americana, hoje, na Toca do Tubarão, tem Rock Company, a partir das 8h da noite, com muita sonzeira anos 80 e 90. E o 2, Tears for Fears, Depeche Mode, R.M. e muito mais. A Toca do Tubarão fica na Rua Carioba, número 837, no Cordenunce, em Americana. E agora, meu irmão, programação Rock'n'Roll pra você, Rota 33! Hoje, sexta-feira, às 9h da noite, tem Flashback em Valos de Sexta-feira, anos 70, 80, 90 e anos 2000. Entrada gratuita. E o legal do Flashback é que você pode colar lá no DJ e falar, DJ, toca a minha música, porque marcou a minha vida. E ele vai tocar com certeza. No Sabadão tem o quê? Tem Flashback também, em Valos de Sábado à Noite. Participação especial no Sabadão, do grupo de dança Amigos do Flashback, com muito passinho, que realmente vai envolver você. Entrada gratuita no Sabadão também, hein? O Rota 33 fica na Rua do Açúcar, número 559, no Jardim Pérola, em Santa Váida do Oeste! Antes de mandar aquela programação marota do cinema, você que nasceu, cresceu nos anos 80, você vai gostar muito da nova atração do Tivoli Shopping. A partir de hoje, chega ao Tivoli a exposição I Love Anos 80. É inédita aqui na nossa região e a mostra conta com mais de 600 itens da década. Brinquedos, jogos, videogames, eletrônicos, discos e muito mais. Além de apreciar, ver, curtir a exposição, você pode também interagir jogando fliperama, Master System, cara, é demais! Não perca! No Tivoli Shopping, hoje, sexta-feira! Cara, eu não quero, eu não quero curtir Bairdina, eu quero só curtir a minha gata, cara! Irmão, por que você não leva ela no cinema, hein? Cinema? É, no cinema! Cinema! Nas telas do cinema do Tivoli Shopping, neste final de semana, tem a estreia de Eu Sou Mais Eu e O Menino Que Queria Ser Rei. Também estou em cartaz Aquaman, Minha Vida em Marte, Homem-Aranha no Aranha Averso, Wi-Fi Half, Como Treinar Seu Dragão 3 e Creed 2, Eu Sou a Lenda. Vem, meus foquinhos, meus chuchuzinhos, meus amorzinhos! Este foi o Boletim Cultural deste final de semana. Se você aí achou que eu falei muito rápido, eu falo rápido mesmo, viu? E não conseguiu anotar todas as nossas sugestões, assista de novo, de novo, de novo, de novo. Compartilha com o vovô, com a vovó, com o tio, com o sobrinho, com o amigo, com o vizinho, com todo mundo! Só não vale ficar em casa sem curtir o final de semana com tanta coisa bacana acontecendo aqui na nossa cidade e na nossa região. Beleza? Valeu? Saiba que você aí mora no meu coração! Hum! Delícia! Fico por aqui, um forte abraço! Valeu, até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!